Quarta reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico e o terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater o pagamento integral das diárias devidas aos policiais militares que se deslocam de sua sede por motivo de serviço. A presidência se informa ao recebendo as seguintes correspondências. Correspondência do senhor Rafael Rosário Reis, do senhor Elison Souza Silva, do senhor Márcio Rodrigo Higino Procópio. Ofícios da Polícia Militar prestando informações relativas aos requerimentos 2866 de 2023. Requerimento 6481 de 2024. De autoria, deputado Eduardo Zevedo. Requerimento 6728 de 2024 de autoria deste deputado. Ofícios da Polícia Civil prestando esclarecimentos sobre os requerimentos 4471 de 2023. 6.728 de 2024. Ofícios da Secretaria Geral do Estado prestando informações relativas aos requerimentos 553, 5521, 5523 de 2024. De autoria, deputado, informando que, em virtude do disposto na Lei nº 243, 2003, estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá os previdências ao órgão mais indicado para responder a cerca das convocações de candidatos excedentes à Polícia Civil. Ofícios da Secretaria Geral do Estado de Planejamento e Gestão prestando informações relativas aos requerimentos 6328 de 2024. De autoria, deputado, informando que, após a análise detalhada no contexto do projeto de compartilhamento do município de um posto de caldo, incluindo a avaliação de potenciais beneficiários e economia esperada para o Estado, a CEPLAG manifesta-se pelo não atendimento ao requerimento, elencando as seguintes considerações. Ofício do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 6728. Obrigado, senhor. E eventos de qualquer natureza, promovidos por essa Casa, que evitem seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. A presidência regista agradece a presença do senhor Coronel PM Carlos Frederico Ottoni Garcia, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Seja bem-vindo, comandante. Obrigado, excelência. A qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência passa a tecer aqui as considerações iniciais. O mandante, eu faria a leitura do requerimento, para que a gente deixe claro aqui o objeto, o tema da audiência, e para que a gente foque apenas no assunto específico, o objeto, o requerimento. O requerimento que nós aportamos era, inicialmente, um requerimento de convocação, tendo em vista a troca do comandante-geral anterior pela pessoa do senhor, entendermos ser de melhor para esta audiência, que o senhor fosse apenas convidado e não convocado. Então, o requerimento tem o seguinte teor. Seja realizada audiência pública para debater e reivindicar o pagamento integral das diárias devidas aos policiais militares que se deslocam de sua sede por motivo de serviço. Inúmeras são as denúncias encaminhadas a esta comissão, que relatam o pagamento fracionário de diárias, a exemplo dos alunos do Cefs 1, que, embora empenhados para a realização de prova durante cinco dias, receberam 2,5 de diária. Da mesma forma, os participantes do treinamento policial básico, TPB, hora realizada na sede 26 Batalhão Itabeira, não obstante as abrangeles cinco dias, perceberam apenas três dias diária. Em outros casos, como policiais militares do Tático Móvel do 44, BPM, sediado em Almenara, e que, pese empenhados com frequência para reforço em destacamentos e ou companhias, não recebem diárias. Assim, tendo em vista que os militares são detentores do direito a serem indenizados das despesas, e alimentação e hospedagem, quanto com apoio de espaços. O requerimento foi aprovado e vamos fazer aqui as considerações iniciais em relação ao tema. Após as nossas considerações iniciais, nós passaremos a palavra ao senhor, e o senhor ficará à vontade para poder prestar aqui as informações. Mandante, queria deixar aqui registrado e consignado nos análises da casa que o trabalho desta comissão e dos parlamentares que aqui atuam tem como objetivo exercer o papel fiscalizador do Poder Executivo, mas também mediador, numa audiência pública. O intuito, o objetivo da audiência pública é buscar esclarecimentos e é uma forma também de mediar entre aqueles que aqui solicitam, que manifestam, que provocam o trabalho da comissão, para que a gente possa mediar entre o Poder Executivo, em especial os seus secretários de Estado, e no caso do senhor também, que ocupa o cargo equivalente ao cargo de secretário de Estado. Então, o único objetivo dessa comissão sempre foi esse, não é outro. O senhor é muito bem-vindo à Comissão de Segurança Pública. O senhor tem aqui na comissão, sempre terá por parte da comissão, o devido respeito ao cargo que o senhor ocupa. As pontes serão sempre colocadas de forma num trabalho permanente de construção entre a Comissão de Segurança Pública, obviamente representando aqui o Parlamento Estadual, e cumprindo o seu papel, hora de fiscalizar, hora de propor alterações, hora de cobrar soluções, mas é bom que deixe isso aqui claro e consignado, que o trabalho será sempre de forma propositiva e o senhor não precisa ter absolutamente nenhuma dúvida disso. É óbvio que, no papel fiscalizador, não há como fiscalizar sem exercer aquela velha máxima que nós aprendemos na Academia de Direito, que são os freios de contrapesos. O Legislativo exerce essa função, mas não é uma função no intuito de trazer qualquer transtorno à imagem, à figura institucional que o senhor representa. Muito pelo contrário. É apontando determinadas falhas, apontando direções, que muitas vezes o senhor comanda uma instituição de 40 mil homens e mulheres. E o senhor não consegue estar antenado, o senhor não consegue estar recebendo em tempo real informações de 853 municípios, e talvez hoje um pouco menos, mas quase 200 distritos em que a instituição Polícia Militar se faz presente. Então, é bom que a gente já inicie essa nova fase da Comissão de Segurança Pública com a instituição que o senhor representa, com a figura do CAR que o senhor representa, de forma muito clara, muito transparente, mas, acima de tudo, muito propositiva. Eu pediria aqui à consultoria que me emprestasse aqui a Constituição do Estado, até para que a gente pudesse fazer a leitura, quem está nos acompanhando, entender o papel fiscalizador e por que os deputados realizam audiência pública, por que os deputados, onde nós fundamentamos os atos praticados pelo poder legislativo, e é óbvio que o legislador constituinte não colocou isso aqui por um acaso. O artigo 73 da Constituição do Estado diz o seguinte, da fiscalização e dos controles, a sociedade tem direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz. Parágrafo segundo, é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público de que tenham resultado ou possam resultar ofensa à morada administrativa, ao patrimônio e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos, dois, prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente, propaganda enganosa do poder público, inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo e de programas e projetos priorizados em audiências públicas. Ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nessa Constituição. Ou seja, o papel fiscalizador. E aqui diz o seguinte, os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado, de entidades de administração indireta, se sujeitarão a controle interno e exercícios de forma integrada pelo poder e entidade envolvida, controle externo a cargo da Assembleia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas, controle direto pelo cidadão e associações representativas da comunidade mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição. Então, quando a gente fala controle direto pelo cidadão, significa dizer que o policial também exerce esse direito de peticionar à comissão, aos deputados, às deputadas, para que possa fazer esse exercício. Então, a audiência pública, ela cumpre o papel fiscalizador. Mas, em muitas situações, comandante, ao expor ao expor a falha ou o problema que a gente está detectando, ela exerce um papel mediador. E, neste momento, nós vamos expor os problemas que chegaram até a comissão e nos colocar numa condição de mediadores junto ao comandante-geral da Polícia Militar para que as providências possam ser tomadas. O senhor assumiu o comando da instituição no dia 25 de setembro, se eu não estou equivocado. Portanto, hoje é dia 8 de outubro. Nós temos apenas 13 dias que o senhor está à frente do comando da instituição. não era responsabilidade do senhor essa política interna. Então, nós vamos também entender a posição do senhor na tomada de decisões no tempo. Não seria justo da parte da nossa parte chegar aqui e exigir que o senhor tomasse uma decisão de forma tão rápida que os problemas fossem sanados instantaneamente. Nós sabemos que, até porque a administração pública não funciona assim. Ela funciona pelos atos formais que as leis exigem. Então, o senhor fica tranquilo que a gente vai compreender aí o que a gente quer é empenho do senhor. O que a gente necessita é que o senhor realmente receba aqui as provocações no sentido propositivo da comissão e que o senhor busque as soluções, obviamente, dentro da legalidade, porque todos nós estamos regidos pelos princípios. Então, eu farei aqui, comandante, a leitura de alguns pontos que eu vejo necessário e que os policiais militares venham nos cobrando. Primeiro, é bom que a gente deixe claro que a lei 5.301, de 69, que dispõe sobre estatutos militares com status de lei complementar, na época não era, mas ela foi recepcionada como lei complementar, porque é lei estatutária, ela prevê, lá no seu artigo 87, o pagamento das diárias. É devido ao policial. E nós temos aquela máxima, o senhor como coronel e comandante da instituição, ontem, não sei se o senhor falou que já está com 30 anos de serviço, já completando 30 anos agora em janeiro, o senhor sabe que nós ouvimos aquela máxima na caserna. Você paga a missão, mas você tem que dar os meios para que o policial militar execute aquela missão. E é isso que a gente cobra, até porque o legislador foi muito feliz quando o abordou. Vamos começar aqui, comandante, com algumas denúncias e cobranças que chegaram à Comissão de Segurança. Senhor deputado, boa noite. Por qual motivo estamos tendo cinco dias de TPB e recebendo apenas duas diárias e meia? Nós deslocamos, em média, 90 quilômetros até a sede durante cinco dias. E aqui fomos impedidos de realizar o deslocamento de área de viatura, vigésimo BPM. Então, TPB, cinco dias, pagaram, determinou o pagamento apenas de duas diárias e meia. Ou seja, deveria ter pago as cinco diárias. Boa noite, sargento. Nós, do CEFZUM, agora o CEFZUM, principalmente do interior, estamos realizando as provas da parte EAD e EAD. E a polícia pagou para nós duas diárias e meia. E estamos ficando o dia todo empenhados, sendo que temos direito a cinco dias de prova. sempre que temos cinco dias de prova. Só a hospedagem e alimentação chega a mais de R$ 1.500 e nos pagaram pouco mais de R$ 900. É injusto. Se o senhor puder cobrar essa situação para nós, agradecemos. E aqui ainda escreve, gostaria que o senhor mantivesse o meu anonimato, pois o senhor sabe o que acontece conosco, medo de represália. Bom dia, deputado. Nós aqui do Tático Móvel do 44 viajamos com frequência. Na maioria das viagens ficamos dois, treze e até quatro dias de reforço em destacamentos e companhias do batalhão. E não recebemos um centavo por isso. Quando puder, fale sobre isso na Assembleia. Por gentileza, quando falar, não me identifique. O senhor sabe, não é? Pode haver perseguição. 44º Batalhão, sediado em Almenara. Boa noite, senhor deputado. Sobre o pagamento errado das diárias, TPB está ocorrendo da mesma forma no 44º Batalhão, só que ninguém fala nada por meio de represália. Temos que ficar cinco dias na sede para receber três diárias. Senhor deputado, militares da região do 44º BPM, que são de cidades vizinhas, foram para o TPB cinco dias direto. Uns receberam três diárias, outros receberam duas e meia. E o pior, uns não receberam até hoje. Tem militar do Policiamento Estensivo-Geral e Policiamento Rodoviário que já voltaram dia cinco, voltaram dia cinco, dias do TPB. Lá e até hoje as duas e meia ou três diárias não caíram na conta. Ou seja, quem não pagou foi nada. Olhe por nós, aqui cobre pelo menos, porque quem não recebeu, que receba logo. Militares gastaram com hotel a alimentação do próprio bolso. E fora que o certo é ter recebido as cinco diárias. O TPB foi do dia 29, do 7 a 2 do 8, de segunda a sexta-feira. Bom dia, nobre deputado. Não seria viável aproveitar esse projeto para padronizar as diárias num valor único para qualquer militar, assim como acontece em outros órgãos? Exemplo, a diária de um soldado não chega a 300 reais, enquanto dias oficiais chegam a 700 e a mil reais. Aqui não foi uma cobrança, foi uma sugestão. Boa noite, senhor deputado. Viemos, através deste, relatar ao senhor a situação que estamos sendo submetidos no Eco-CPE, evento que está ocorrendo no Tauá, resort em Caeté. No tocante, é diária. Estamos longe de casa, longe do convívio da família, a partir de hoje até quinta-feira. o pagamento de diária será feito na importância de 0,25, apenas para quem reside a mais de 400 quilômetros do Tauá. Nós sabemos, comandante, que o pagamento de diária, conforme lá o parágrafo quarto do artigo 87, é devido ao pagamento de diária ao militar quando houver deslocamento a destino, cuja distância seja superior a 50 quilômetros. E aí, comandante, por isso que o comandante-geral tem que entrar firme nessas questões para padronizar. Não pode ser o tenente-coronel-chefe do Estado-Maior da 17ª região, ou não pode ser o comandante do 44, ou o responsável pelo Eco-CPE, que pode definir e pagar 0,25 se a lei manda pagar completa com deslocar acima de 50 quilômetros. Então, ele não pode fazer uma interpretação para prejudicar o direito que o nosso militar tem. Senhor deputado, na data de dia 15 de sete, deslocamos para o TPB, sendo paga diária, foram pagas somente no dia 16, porém, até hoje, não pagaram a quinta diária, foram depositadas quatro diárias. gostaria de receber essa outra diária, pois fiquei cinco dias no TPB e gastei dinheiro do meu bolso. Estou lotado no 37º Batalhão Araxá. Essa daqui, nós passamos para o senhor ontem, vem através dessa mensagem, conforme solicitado, denunciar a Comissão de Segurança por do AMG, o descaso com os militares da Banda de Música do Estado-Maior da 17ª RPM, em Pouso Alegre, com relação ao não pagamento de diária. São inúmeros os eventos e apoio operacional que a Banda de Música é empenhada em diversas cidades de até 200 quilômetros de distância da sede em Pouso Alegre. e nunca houve o pagamento de nenhum percentual de diárias, sendo necessário gastar dinheiro do bolso para fazer uma refeição digna na beira da estrada. Essa daqui, eu fiz questão de falar com o senhor de forma mais detalhada. Nós tivemos aqui a denúncia do tenente-coronel André Ilso, que o nosso militar, quando requeriu o pagamento da diária, e determinou que fosse feita a comunicação disciplinar, alegando que o militar tinha utilizado o canal inadequado. E eu disse ao senhor que não existe mais a chamada quebra de cadeia de comando, porque nós abolimos isso no Código de Ética, quando a edição da Lei 14.310, de 2002. Não existe quebra de cadeia de comando, até porque o militar também não fez ele direcionou um requerimento a um outro sargento responsável pelo pagamento da diária. Esse requerimento dele foi compartilhado com o major da P1, da 17 MPM, que, por sua vez, compartilhou com o tenente-coronel André Ilso. O que nos provocou indignação é que o tenente-coronel determinou a comunicação disciplinar dele. Peço ao senhor que não permita a punição desse policial militar, que a comunicação seja, de pronto, arquivada e que o direito dele seja reconhecido, até porque ele deslocou, e ele provou que deslocou para diversas cidades acima de 50 quilômetros da sede, como determina a lei, e não recebeu a sua diária. Jamais a gente poderia ser punido por reivindicar um direito na vida da gente. Imagina o senhor amanhã faz uma viagem internacional, o senhor requer o pagamento da diária do senhor, aí o governador manda punir o senhor, porque já que o senhor não pode ser punido por outra pessoa, o governador manda alguém punir o senhor ou determina que um secretário de Estado comunique o fato que o senhor seja punido porque o senhor requeriu o pagamento da diária que o senhor tem direito. Assim, algo assim inadmissível. Esse assunto eu queria que o senhor olhasse com bastante zelo, porque a tropa comandante está muito sofrida, ela precisa que o senhor pacifique as relações internas, que é uma missão do comandante-geral e não do próprio governador, mas do senhor e do coronel Maurício, que é o chefe do Estado-Maior, a quem a gente também aqui agradece pela visita de ontem. Mais um aqui, comandante. Venho me informar sobre os abusos que estão sendo, estão ocorrendo no 10 segundo BPM sobre o pagamento de diárias, 10 segundo BPM, região de Passos, diárias onde o militar está sendo escalado em eventos, virando à noite e sendo pago 10 a 25% do valor da diária. Segue anexo o relatório, peço, por gentileza, não divulgue o nome do militar. E aqui, comandante, mandou a escala de serviços, a escala de serviços. Unidade, 10 segundo, 18º RPM, distância, a distância, comandante, 141 quilômetros, está na escala, a lei fala em 50. A própria escala de serviços fala, a administração não era nem para ser provocada, se a gente for trabalhar conforme a lei determina, previsão diária, aqui, 0,25, 141 km, distância, quantitativo, R$ 64,50. Eu vou sair de Belo Horizonte, vou andar 140 quilômetros, não sei aqui como é que é, quase chegando em Curvelo, gente, Curvelo está R$ 160. Vou daqui em Curvelo, vamos colocar aí, perto de Curvelo, vou receber R$ 64,00, não paga nenhum combustível, nenhum combustível, porque o deputado vai fazer o deslocamento, ele recebe, o promotor recebe, o juiz recebe, o desembargador recebe, o servidor aqui da Assembleia recebe, do Ministério Público recebe, pega de área da fazenda, o Estado, deixa eu ver como é que é o modelo adotado lá, talvez seja uma boa solução, inclusive o presidente do sindicato falou isso, o deputado pede um comando para dar uma olhada, e aqui, partida da sede, 14 de 5 de 2024, 6h30 da manhã, chegada ao destino, 14 de 5, 2024, 7h40, botou aqui até meio apressado, porque uma hora e dez fazer 140 quilômetros vai ter que andar muito, mas está aqui a distância sendo 41, partindo do destino de 16h50, retornando às 18h, ou seja, de 6h30 às 18h, ele tem direito a diária completa, o relatório, DSP sem alteração, com alteração, ele não pagou, ele me pagou 0,25, bom, em relação às diárias e ajuda de custos, por favor, vai a fundo, situação financeira, está difícil, demais, será uma forma de reduzir nosso gasto, pelo menos com alimentação e serviço, trabalho a 180 quilômetros da delegacia de polícia e o batalhão sede, quando realizamos prisões, é um sofrimento, não recebemos nada, nem meia PA, o interessante é que quando a supervisão vem até nós, eles recebem adiantado, ou seja, quem fiscaliza recebe adiantado a diária, quem executa a missão fica sem receber, preferi não me identificar, pois o senhor sabe muito bem como é a PM. Pouso Alegre, é aquela mesma denúncia, temos direitos que não são respeitados, um deles é o direito de receber diária quando deslocar acima de 50 quilômetros. Aqui em Pouso Alegre, a banda de música é empenhada em inúmeros eventos, incluindo para atender demandas de outros órgãos deslocamos sem pagamento de diária. Falamos, nono batalhão, Barbacena. Só estou lendo aqui os trechos que interessam, para não ficar muito longo, para a gente ser objetivo. outro dia vi o senhor falar sobre as diárias. Pois bem, temos dado apoio em diversas exposições na região. Por vezes, ultrapassamos 50 quilômetros de deslocamento e, para não pagar as diárias, fazem contato, naquele caso que eu falei com o senhor, com as prefeituras, para que elas arrumem um lanche e transporte para os militares. Porém, na maioria das vezes, é um lanche ruim, não condizente com aquilo que merecemos e transporte em veículos ruins de prefeitura ou viaturas refugio, sem manutenção nenhuma. Haja vista que, nesse caso, a prefeitura disponibiliza combustível. Esse ponto, comandante, eu queria que o senhor, o projeto de lei que eu apresentei passou pela CCJ, Bete, Elisabeth, fufa a gentileza, harmonia, imprime apenas o artigo 87 da lei 5.301 de 69, apenas o artigo, o artigo completo com seus parágrafos incisos. Hoje, comandante, nós temos na nossa lei ainda a possibilidade disso aqui, de o comandante do batalhão recebe um pedido de policiamento. Então, vamos falar aqui de, vamos falar de uma região bem vasta, comandante do 28º batalhão, o Naí. Aí ele recebe pedido de policiamento. Festa na cidade, carnaval, tanto de festa, porque quanto mais festa, mais serviço para a polícia. Nós sabemos disso que a festa, festa para o povo e serviço para a polícia. Sempre foi assim, enquanto o mundo for mundo, vai prevalecer. É a função, são os espinhos da atividade. E o que o comandante do batalhão faz? Muitas vezes, determina, não ele, mas o capitão da P1, ou sei lá qual seção, será P3, de, o nosso policial está lá em, vai fazer um reforço em Buritiz, 150 quilômetros depois de Unaí. Ou, às vezes, comandante, em Formoso, que está 130 quilômetros depois de Buritiz. É a cidade mais distante de Belo Horizonte, fica a 880 quilômetros de Belo Horizonte. E a prática, isso aqui serve para todos os policiais militares e o cidadão que está nos acompanhando. O comandante do batalhão pede o oficial subordinado a ele para fazer o contato com o tenente comandando o pelotão para ligar para o prefeito para providenciar comida e pousada. Isso funcionava, comandante, nos tempos que a nossa polícia estava lá, há três, quatro décadas atrás. Hoje, não dá para funcionar assim mais. Então, no meu projeto de lei, eu retiro esse dispositivo e deixo apenas que for aprovado na CCJ, vou entregar aqui para o senhor, e o senhor leva também para análise, diária ou quantitativo destinado à organização das despesas de alimentação e hospedagem concedida ao pessoal da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar que se desloca de sua sede por motivo de serviço. Parágrafo segundo, o valor das diárias previsto no parágrafo anterior deverá obrigatoriamente ser fixado em valor suficiente para arcar com despesas de hospedagem e alimentação. Parágrafo quarto, é devido o pagamento de diárias ao militar quando houver deslocado a destino cuja distância seja superior a 50 quilômetros da sede onde estiver lotado. Eu deixei apenas isso para que o comando tenha até a flexibilidade de trabalhar junto ao governador na hora de editar o decreto ou uma resolução para que o comando faça inclusive a sugestão se o soldado porque hoje o que nós temos aqui diária ao quantitativo destinado na lei atual a indenização da despesas de alimentação repousada concedida ao pessoal da Polícia Militar que se desloca de sua sede para o multisserviço nas condições de valores da tal parágrafo segundo é aqui que eu mudei o parágrafo segundo comandante caso o servidor já estiver à direita pousada apenas receberá a etapa de alimentação concedente à função que estiver exercendo esse parágrafo eu mudei com essa redação o valor das diárias previstas no parágrafo anterior deverá obrigatoriamente ser fixado em valor suficiente para arcar com as despesas de hospedagem e alimentação eu tirei exatamente essa possibilidade do tenente e aí chega lá igual essa denúncia na grande maioria das vezes o nosso policial vai dormir em local inadequado que não condiz com a sua função de policial de servidor público às vezes em locais improvisados salas de aula jogam colchões isso acontece muito em época de reforço de carnaval como se policial não fosse um servidor pouco digno de ter sua diária paga diária e cobra missão muito simples então essa fala aqui de Barbacena ela é muito ela é muito pertinente aqui temos mais um aqui sou aluno do Cefes 2 2024 está previsto um cronograma de provas nos dias 11 12 e 13 de setembro já passado ocorre que como previsto seriam pagos três diárias cheias para aqueles que residem longe no meu caso a mais 200 quilômetros da sede da região que é pós-de-caldo dessa forma nosso locamento acontece dia 10 com previsão de retorno dia 13 ou seja na verdade são quatro com gastos de combustível alimentação e penúdio que não são baratos só que para a surpresa de todos iremos receber apenas uma diária que dá 543 ou seja não cobre as despesas como é que eu dou uma diária para quatro dias de empenho então essa aqui é a mesma ainda a banda de músico e aqui comandante o senhor não era comandante geral nem muito menos DRH nós temos aqui e eu não posso deixar de trazer isso aqui à tona porque serve são os exemplos que a gente tem que tirar a lição o coronel Lázaro Tavares de Melo da Silva recebeu em 2019 128.073 reais de diária em 2020 o mesmo coronel recebeu 136.398 reais em em 2021 146.883 reais e 30 centavos em 2022 176.395 e 05 centavos em 2023 120.735 reais ele recebeu em cinco anos 708 mil 485 reais e 72 centavos eu estou dizendo que ele não tem o direito não ele recebeu que ele tinha o direito até porque quem pagou pagou sabendo que ele tinha o direito ocorre que a gente não pode ter um disparate desse tamanho nós temos todos os dois estão cumprindo missões estão a deputada a diária dele é alta é porque ele estava em Brasília representando a instituição junto ao Congresso Nacional captando emendas parlamentares eu sei disso tudo não sou um deputado que é pela própria experiência o fato é nós pagamos para um o direito dele correto e com pagamento em duplo porque ele está em Brasília e os outros nós estamos pagando 10% 25% 50% não é justo comandante que isso perdure então o apelo nosso o apelo é para que o senhor até porque se precisar fazer uma duas três quatro audiências porque nós vamos fazer o que não pode acontecer é isso e aqui comandante eu fiz questão de imprimir porque antes do senhor assumir eu havia pedido pedi informações das diárias dos pagamentos diárias de 21, 22 e 23 e aqui eu tenho a lista não sei se tem como exibir lá tem como exibir tem cadê a assessora que ficou carregada disso dia tarde isso aqui chegou a deixar lá para exibir não então aqui tudo bem aqui nós temos comandante planilhas de todo o pagamento 0,25 uma planilha que eu tirei apenas como amostragem porque ela é uma pilha de documentos enorme do ano de essa letra é bem pequenininha viu e os janeiros já passaram não é então fica mais difícil até para fazer leitura mas aqui para o senhor ver o senhor vai ver aí pagamento de 0,25 e 0,05 bom esse aí é de 2021 está no canto do lado esquerdo agora que eu vi esse aqui de 2022 e eu peguei assim aleatório e esse aqui de 2023 e aí nós selecionamos comandante todos que estão aí são praças soldados cabos e sargentos todos 21 22 e 23 0,25 e 0,50 a maioria 0,25 então é uma amostragem assim não dá para você ter de um lado um recebendo pagamento integral vou repetir para não ficar aqui dúvida nenhuma ele falar pô o deputado aproveitou da sua imunidade parlamentar para dizer que o coronel recebeu o diário legal não eu não disse isso eu disse que o coronel Lázaro recebeu o valor total de diárias Lázaro Tavares de Membro assim recebeu de forma legal sim recebeu de forma legal ninguém está acusando só que quem está pagando de forma ilegal são esses militares que deveriam por isso comandante a polícia militar ela precisa romper com esse estigma ah não eu vou colocar meus policiais de qualquer jeito eu mando as leis se viram nós não estamos mais na revolução de 64 de 32 nós avançamos o senhor lembra tanto quanto eu que a instituição ela ela vinha do né do modelo de infantaria e que nós tínhamos sessão de transporte um tenente era chefe de sessão de transporte nós tínhamos o rancho que era um tenente aprovisionador nós tínhamos um almoxarifado que era um tenente que tomava conta acabamos com isso entendemos que aquela aquele modelo de instituição total não cabia mais na nossa modernidade no avanço tecnológico nas demandas que a sociedade exigia da gente e o comando foi com o tempo foi deixando isso de lado e foi modificando passou da hora da gente falar assim liga para o prefeito e arruma uma pousada alimentação nosso policial ele merece mais respeito né e aqui uma das mensagens o senhor percebeu que o militar fala o seguinte nós já temos tantas despesas nós já não temos a recomposição da perda inflacionária o direito sendo pago ano a ano conforme a lei determina pelo governo do estado então se nós não temos né o militar não tem significa dizer que o salário dele está defasado se está defasado nós não podemos cometer mais esse erro de não pagar a diária completa então são essas as considerações que eu queria fazer elas foram longas mas eu precisava fazer a leitura que estava tudo represado aqui né denúncias do estado inteiro e eu espero né que o senhor tome a dianteira do assunto que o senhor possa correr atrás da solução eu inclusive comandante eu vou pedir a minha assessora a doutora Laura deve estar nos acompanhando ela vai mandar aqui no whatsapp aqui da outra assessora nós nos antecipamos que uma das falas do coronel Piasse quando eu toquei nesse assunto no dia 20 de junho no assembleia fiscalista ele disse o seguinte ele falou deputado vai chegando perto do do meio do ano vai acabando o dinheiro para pagar a diária ele falou não tem errado eu me antecipei aprovou um requerimento mandei para o governador o secretário-geral de estado de fazenda planejamento de gestão e para o comandante geral para que cobrasse do governo para colocar o recurso na lei orçamentária anual então o meu requerimento chegou antes do envio da lei e se ela não está contemplada não há problema nenhum do senhor cobrar e o governo mandar uma emenda para casa para poder cobrir se o orçamento previsto que já está previsto não for capaz de cobrir porque o que a gente não pode é virar mais um ano de 2025 um problema escancarado a gente sabe que está errado que o pagamento da forma que está sendo feito é ilegal todo mundo tem conhecimento e não há uma solução até essa antecipação eu fiz o senhor tem a palavra o senhor fica à vontade não haverá aqui tempo específico o senhor pode ficar à vontade com a palavra para o coronel PM Carlos Frederico Ottoni Garcia comandante geral da polícia militar mais uma vez seja bem-vindo comandante obrigado excelência gostaria de cumprimentar na pessoa do senhor todos aqueles que nos assistem comandante só um segundo senão eu vou cometer um pequeno erro aqui o deputado Cristiano Caporezzo ele estaria presente era para me ter dito isso no início da minha fala mas é tanta informação para ser processado na audiência o voo dele foi cancelado e ele não conseguiu chegar então para aqueles que estão nos acompanhando aqui o deputado Caporezzo pediu que eu fizesse o registro é um deputado sério honrado que eu tenho muito respeito por ele e sempre está me apoiando aqui na comissão de segurança pública vai pedir para fazer esse registro o deputado Cristiano Caporezzo não é membro efetivo lembrar isso aqui não é membro efetivo ele está sempre aqui nos ajudando com o coro ele não pôde chegar que há tempo porque o voo dele lá de Uberlândia a Belo Horizonte foi cancelado o senhor me desculpe se o senhor tem a palavra excelência então bom dia na pessoa do senhor nobre deputado gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos assistem em especial os nossos policiais militares bom primeiramente eu não poderia deixar aqui de agradecer a consideração de vossa excelência que trocou o ato de convocação para convite entendendo acredito eu de que dado o pouco tempo da assunção do comando de que a gente ficaria à vontade para estarmos aqui e aí eu disse para o senhor que o ônus de um comandante está justamente em ser cobrado esse é um papel uma função que o comandante tem um ônus que ele tem de ser cobrado então eu não tenho dificuldade nenhuma excelência de ser cobrado logicamente a gente tem o parametrizado a disciplina o respeito e justamente a ferramenta do diálogo entendo eu que é a melhor para que nós possamos superar os desafios que nós temos a vencer e aí existe talvez um dogma que muitas das vezes é que é um papel do comandante geral nós comandamos uma tropa de militares ativos e nativos temos a obrigação de olhar os interesses dos nossos policiais mas também os interesses da instituição então por isso eu estou aqui excelência para conhecer especificamente as reivindicações sobre esse tema que eu julgo de tamanha relevância que é o pagamento integral das diárias entendo eu que muito do que foi dito realmente tem fundamentação tem razão e carece de um olhar de uma justificativa para que esses fatos não se repitam bom como o senhor me permita se eu preciso só permear alguns assuntos aqui excelência para chegar na parte do processo uma vez que como o senhor já apontou aqui eu estou para completar amanhã duas semanas no comando da instituição eu estava na chefia do gabinete militar e logicamente eu tinha domínio daquilo que era atinente à gestão do gabinete militar já que são duas instituições independentes mas como policial militar eu acompanhava sim tudo aquilo que os assuntos os debates tudo aquilo que de fato envolve os interesses institucionais apesar de não estar 100% envolvido na metodologia da gestão da polícia militar que eu estou logicamente fazendo por agora e decidir inicialmente como estratégia de comando fazer uma aproximação com a tropa não só com a tropa mas também com os nossos representantes de classe seja na esfera política seja com as associações inclusive hoje nós temos uma reunião com os representantes das associações para que nós também estejamos alinhados para que nós possamos abrir esse canal de diálogo e como eu manifestei para a vossa excelência hoje e é extensivo para todos os outros deputados a nível estadual e federal que representam a classe o canal de diálogo com o comando está inteiramente aberto para que nós mesmo porque eu tenho total consciência que os senhores são canalizadores de algumas dessas demandas de algumas pautas que são de interesse e logicamente eu tenho não só por obrigação mas também por interesse conhecê-las para que a gente possa dar a tratativa adequada nessas conversas que nós tivemos com alguns militares seja em algumas chamadas seja em alguns encontros na atividade operacional seja através de militares com quem nós já tanto oficiais como praças que nós já tivemos encontros aí na carreira eu tive a oportunidade inclusive de trabalhar no interior por 10 anos na cidade de Varginha no sul de Minas depois em Uberaba como comandante de região e aqui na parte operacional em 3 unidades operacionais mas foi comandante da segunda companhia Rotam então nós temos tanto oficiais quanto praças aí que nós mantemos ao longo do tempo um diálogo e colhendo essas informações dos anseios das expectativas das insatisfações nós decidimos por elencar aquelas ações que basicamente nós já acompanhávamos mas que foram reforçadas nesse encontro nessa aproximação nessa abertura de diálogo e visando trazer soluções imediatas soluções que carecem um estudo uma análise então logicamente são soluções que a curto e médio prazo serão tomadas e algumas poucas mas necessárias a longo prazo então nós fizemos na verdade uma parametrização de tudo isso que foi ventilado aquelas imediatas que nós precisávamos unicamente conhecer a situação mas que não carecia de um estudo maior de uma análise mais aprofundada nós já tomamos essas medidas a título de exemplo que o EAP que era principalmente pelos sargentos e tenentes uma reclamação dado o alto índice de reprovação no exame de aptidão profissional baseado no estudo que foi muito bem feito pelo coronel Hansen nos deu a legitimidade para que nós pudéssemos já anunciar inclusive que vai haver uma segunda prova ainda esse ano para que nenhum desses reprovados tenha uma segunda oportunidade e não sejam prejudicados na esfera da possível promoção no encontro que eu tive na sexta companhia companhia emblemática que o senhor conhece muito bem me foi questionado sobre as questões das viaturas e fardamentos e eu mencionei naquela ocasião que as viaturas como o senhor mesmo já divulgou é que as viaturas seriam trabalhadas simplesmente com a questão da troca já preparada não haveria um esforço para que elas que estão nessa cor branca fossem substituídas ou seja então não haveria um esforço econômico financeiro superior a isso entendendo hoje a situação financeira principalmente dos nossos soldados e cabos eu anunciei que não haverá troca de fardamento até que nós tenhamos melhores condições para que isso aconteça o estudo permanece porque na verdade a ideia era que nós tivéssemos uma proposta de fardamento mais moderno mais confortável mas não vai ser efetivado enquanto não houver uma situação mais favorável um outro tema também que foi levantado etapa alimentação e hora extra e esse nós precisamos ter maior tempo então nós montamos uma comissão e aqui é importante dizendo e formalizando de fato o canal de diálogo que eu inclusive pontuei no meu discurso de posse que essa comissão ela é formada por oficiais e praça e inclusive o presidente da comissão ele pode inclusive convidar veteranos para participar para que a gente tenha uma representatividade e todos possam contribuir nessas duas importantes temáticas sei que ainda que melhorou mas que ainda houve alguns questionamentos em relação ao SISMOV determinei uma auditoria para que a gente pudesse avaliar quais são os pontos ainda de melhoramento nessa temática do SISMOV que a gente tenha critérios justos que atendam logicamente os nossos militares que tem um anseio pela movimentação pelo atendimento e adequação ao seu local de trabalho ainda essa semana eu pretendo foi uma reivindicação que o senhor me apresentou ontem excelência ainda essa semana eu pretendo justificar ou anunciar aquela informação sobre o cálculo das férias devidas ao militar reconvocado eu pedi um estudo isso exatamente eu pedi um estudo aprofundado e jurídico em torno dessa situação que nós vamos comunicar está sendo revista também a GDO para que a gente possa melhorar esse processo e um dos pontos que nós estamos atentos também em relação às diárias eu só queria abrir um parênteses aqui que logicamente a definição desses temas eles não têm a ver com a questão de prioridades na verdade todos esses temas são prioritários mas como eu disse inicialmente alguns eles carecem de estudos de análise dada a complexidade do tema em relação então agora mais especificamente sobre o tema de hoje que nos traz aqui referente a diária todas as considerações que o senhor fez realmente elas estão sendo executadas nós estamos num cenário inclusive de uma reunião que foi feita ontem eu pedi para mim trazer o status quo justamente dessa questão de como tem sido feito o pagamento das diárias só para o senhor ter uma ideia hoje nós temos em termos de quantitativos de diligência tomando por referência posto e graduação e se eu for graduar isso aí quantitativamente o sargento é a graduação que mais é realizado tem realizado de diligência seguido do cabo soldado e terceiro os tenentes pelo que me foi apontado hoje a polícia militar de acordo com a legislação vigente o militar ele tem direito a um dia de vencimento e aí logicamente por posto e graduação mas está sendo utilizado para fins de definição de valor e aí não da quantidade de diária mas do valor que vai ser referenciado para a diligência é a resolução conjunta 5364 que é aquela que traz os valores que são dos servidores civis e aí o que foi informado que é feita uma comparação entre os valores que estão constantes nessa resolução e se compara com o valor devido levando em consideração um dia de vencimento e para fins de estabelecimento de valor é utilizado aquele que se tem o melhor valor a título de exemplo hoje aqui os dados estão desatualizados porque eles são de junho ainda mas naquela ocasião um dia de vencimento do soldado seria 189 reais e 70 centavos e aí para o município comum que é o menor valor dentro dessa resolução se paga 258 reais se nós pegarmos por exemplo o subtenente o valor dele por dia de vencimento ficaria na casa de 555 reais e se eu fosse pegar logicamente a tabela da resolução também no município comum ele ficaria com 258 reais então tem-se aplicado aquela que é mais benéfica para o militar em relação a valores mas aí a gente vai entrar agora na parte justamente do quantitativo de diárias bom no que me foi fornecido também existe uma e que talvez ela não esteja cumprida e aí logicamente eu vou falar sobre isso mais ao final foi tratado até então de duas maneiras essa composição das diárias para o operacional até segundo sargento a ideia é que não houvesse nenhum tipo de arbitragem ou glosa como nós comumente chamamos de primeiro a primeiro sargento a primeiro tenente ela seria justamente para ajustar dentro de uma composição daqueles militares que estão na mesma diligência então poderia haver uma glosa e geralmente os oficiais superiores eles estão tendo as suas diárias arbitradas haja visto o valor mais alto levando em consideração logicamente o que a legislação abarca hoje e aí sim nós temos o administrativo com essa composição o TPB pagando quando o deslocamento é para capital duas diárias e meias e interior três diárias o CEF nós temos a ajuda de custo e para o retorno dele para complementação principalmente referente às questões de prova para cada deslocamento a metade dessa diária e o CASP nós temos no total definindo dividido em duas situações a primeira para a fase presencial é a segunda para a realização de provas e outras atividades complementares basicamente em média são 18 diárias que tem sido pagas gostaria de fazer um adendo aqui ainda assim a legislação de certa forma ela traz a questão da hospedagem e alimentação e aí nesse quesito excelência na própria na última reunião do alto comando eu recomendei porque entendo que cabe o comandante das diretrizes e a minha recomendação nesse aspecto foi justamente de que cada comandante de fração seja ele oficial ou praça porque a gente logicamente tem comandante de fração que é o sargento mas independente do posto de graduação é que a gente utilizasse da empatia e qual que é inclusive a eu fiz uma analogia com eles que o militar responsável pelo comandamento daquela fração ele fosse até o local destinado à hospedagem e se ele se sentisse confortável de ali permanecer que aí sim estaria autorizado mas se ele não se sentisse confortável de ali permanecer era pra destinar um outro local mais condizente para os nossos militares eu entendo que o militar e eu concordo com vossa excelência que o militar não pode ser sacrificado nós estamos tirando ele do seu lar para cumprir uma missão mas nós precisamos dar as condições adequadas para que esse militar cumpra essa missão diante desse cenário que eu passei para o senhor que é o status quo com que já foi algumas deliberações eu entendo que a polícia militar enquanto órgão também componente do estado e sabendo das dificuldades financeiras do estado nós temos que nos adequar e contribuir também para que o estado ele possa se reerguer financeiramente sem penalizar e sacrificar o militar e de que forma que eu entendo que nós podemos fazer isso inicialmente eu recomendei um estudo para a gente verificar onde que esses custos do total de diária pagas até agora estão sendo mais canalizados e dentro dessa canalização seja no administrativo e aí no administrativo foi colocado aqui nós temos o TPB nós temos o CEF o CASP nós temos supervisões enfim todas aquelas atividades administrativas onde estão sendo glosadas justamente as diárias da mesma forma a parte operacional a parte operacional ela é mais fácil porque um deslocamento operacional é mais fácil de se identificar para que para que nós possamos melhorar a nossa gestão interna adequando de tal forma que eu tenha a possibilidade de fazer um melhor pagamento principalmente para os militares que estão na base da nossa instituição e que logicamente dada a forma como a resolução trata hoje por dia de vencimento automaticamente esses militares tem eu digo mais dificuldade de arcar com seus custos e se logicamente a gente tiver que fazer algum tipo de glosa que comece pelo coronel depois pelo tenente coronel o que eu entendo também que não é o adequado mas nesse momento em que nós precisamos contribuir eu particularmente não me sentiria confortável de ir numa mesma diligência ganhando mil e cem reais que seria uma diária minha por dia de vencimento acompanhado de um outro militar com basicamente 10% desse valor então eu entendo que eu tenho por obrigação glosar a minha diária para que a gente chegue próximo e tenha as mesmas e que na verdade eu me iguale em termos de situação com aqueles militares que estão em deslocamento seja na parte operacional ou seja na parte administrativa numa análise ainda bem superficial diante do que foi conversado ontem com a minha equipe mas que ela vai se materializar numa num estudo eu entendo que talvez nós teremos que mudar alguma coisa do TPB talvez nós teremos que mudar a forma e a aplicação tanto do CASP quanto do SEFS porque a parte operacional basicamente ela é a necessária lógico que nós vamos também avaliar cada emprego operacional de forma criteriosa tudo isso para que nós tenhamos condições de efetivamente pagar a diária integral como eu disse reforço principalmente para os militares que estão na base da nossa pirâmide hierárquica e logicamente também salarial para que eles tenham melhores condições de de trabalharem nessa situação de reforço não é o ideal mas eu gostaria de aproveitar aqui também porque isso aqui carece de um tempo eu entendo eu vou dar prioridade a essas demandas mas como o senhor bem sabe a gente está no final de exercício financeiro mas a gente está atento para que essas questões elas como o senhor mesmo pontuou elas não virem para o próximo ano da mesma forma para que a gente faça uma gestão a fim de amenizar e a fim de trazer soluções para isso que foi apontado mas enquanto isso não acontece eu gostaria de solicitar que reforço não é o ideal mas que cada militar que de fato tiver na situação de empenho um gasto maior superior a quantidade de diária que foi o valor que foi fornecido para ele que ele sim adote o processo de indenização concordo não é o adequado mas é a medida que hoje de imediato nós podemos trazer para o senhor ter uma ideia a título de de medida mais pontual porque eu já sabia que a questão da diária era um pleito que estava sendo era um dos temas que estava sendo pautado como preocupação e que gerava expectativa da tropa para as eleições nós ficou estipulado que aqueles militares que tivessem início e encerramento do deslocamento no mesmo dia até o posto de primeiro tenente inclusive houve o pagamento de meia diária conforme previsão a partir de capitão para cima ela foi glosada com pernoite até segundo sargento inclusive em regra receber integral por que eu digo em regra porque aqui foi feito um cálculo que para quem venceu duas e meia foram pagas duas para quem teve o vencimento de três e meia foram pagas três para quem teve duas diárias vencidas se pagou as duas e uma se pagou uma diária então houve glóvia para aqueles que tiveram direitos de duas e meia a três e meia como fim de adaptação mas nesse momento diante de tudo que foi pontuado por vossa excelência diante daquilo que a gente já conseguiu constatar em relação ao funcionamento atual dessa questão da diária eu entendo que carece uma melhoria da nossa gestão sobre esse processo para que de fato a gente possa atender aquilo que está na legislação sem que haja prejuízo dos nossos militares e esse é o compromisso que eu assumo com o senhor eu tenho certeza que pelo pouco tempo que estou no comando talvez eu não consiga trazer todas as informações todas as respostas mas me comprometo a seja em nova audiência ou seja de forma formal apresentar para o senhor todas as considerações daquilo que vai ser feito para que a gente possa melhorar essa gestão referente ao pagamento integral das diárias e fico aqui a solicitação pedindo a assessoria de vossa excelência que nos encaminhe logicamente guardado o anonimato de todas as pessoas que se manifestaram para que nos possa enviar para que eles sejam alvos inclusive de análise para que essas situações elas sejam devidamente regularizadas e nós não tenhamos aí essa situação de forma recorrente por fim eu gostaria de abordar um último tema aqui que tem a ver com a diária também o senhor eu vejo muito aí alguns militares pedindo o anonimato com medo de represálias eu trabalhei muito tempo grande parte da minha experiência profissional foi com com tropa no operacional e eu entendo e assim foi a minha conduta ao longo desse período que eu sempre busquei ter relações humanizadas e isso em nenhum momento afetou a hierarquia e a disciplina então qualquer eu estou abrindo justamente um canal de diálogo eu entendo que todos nós militares já temos muito bem aculturados que o que é hierarquia e disciplina e que qualquer manifestação guardada justamente o respeito ela é legítima ela é devida e nós não podemos de forma alguma cercear essa manifestação do militar a partir do momento que ele guarda essa a disciplina o respeito e da mesma forma nós temos por respeito também ter que prestar as informações necessárias eu entendo que eu já vou pedir que os nossos comandantes Doravante justifiquem no próprio relatório de viagem qualquer necessidade ou qualquer forma de glosa para que a gente possa acompanhar e de fato analisar caso a caso e tentar tornar o processo cada vez mais justo mas algumas diretrizes já foram passadas ontem para a equipe que controla essa situação com o intuito de a gente identificar como eu disse onde estão os maiores gastos onde está havendo justamente a glosa e o que nós vamos fazer em termos de gestão para que esse assunto ou esse tema ele seja melhor gerenciado pela nossa instituição são essas nossas considerações excelência peço desculpa aqui mas por perpassar de forma muito ampla mas me coloca à disposição aqui de retornar para prestar esclarecimentos mais profundos e aí talvez com respostas mais efetivas daquilo que de fato das ações que já foram adotadas agradecemos as falas iniciais do coronel Frederico quando a gente falava que chegou mais um aqui comandante agendo Rodrigues fala das diárias do CASP 2023 ficamos 34 dias em BH na academia e recebemos 18 diárias ou seja deixaram de pagar 16 diárias aí ele peço anonimato o senhor já viu eu entendo a posição do senhor em obviamente externar a posição agora do atual comandante-geral para que os militares não tenham esse receio desde que feito pelos canais competentes e com o devido respeito é óbvio que não deveria ter absolutamente nada mas infelizmente o senhor viu que como o caso concreto que aconteceu lá em Pouso Alegre do sargento ser comunicado dissimilarmente pelo tenente coronel que se viu numa condição de não resolver o problema ou seja ele achou mais fácil e eu digo o senhor com muita sinceridade a vontade que deu foi de convocá-lo aqui na comissão até para servir de exemplo de falar olha o cidadão o militar ele recorreu um direito pelos canais competentes como forma de intimidar a busca do direito somando a fazer uma comunicação quer dizer na verdade ao meu ver aqui é ele que deveria ser comunicado disciplinarmente pela conduta que ele adotou o tenente coronel que deveria ser comunicado pelo fato mas eu vou pedir a nossa consultoria feito essas leituras vou deixar esses documentos aqui com a consultoria feito essas leituras aqui de tudo aquilo que foi falado está registrado algumas aqui são repetidas mas que elabore um requerimento apenas um requerimento para que a gente aborde pontualmente durante a audiência pública foram cobrados do comandante geral da polícia militar o não pagamento de diárias ou pagamento fracionado de diárias nos seguintes municípios e situações aí vem pontuando um a um para que a gente aprove os requerimentos na parte da tarde se não houver condição a gente aprova amanhã já vou pedir aqui a Flávia que chame uma reunião extraordinária amanhã às 11h e outra 14h15 para ver se a gente consegue aprovar o requerimento mas de qualquer forma o senhor já tomou conhecimento publicamente está registrado aqui pelo vídeo e pelos áudios da TV Assembleia a TV Assembleia se eu não estou equivocado está transmitindo ao vivo está ali afirmando transmitindo ao vivo a nossa audiência pública o que a gente espera do senhor é exatamente ser tomada de providência algumas agora o senhor vai tomar minimizando tentando encontrar aqui o mais eu diria mais plausível mais racional mais com mais empatia que o termo que o senhor usou para que o militar soldado caba terceira sargento não fique prejudicado e não foi por um acaso que a gente fez a proposta comandante de alteração da lei exatamente visando uma interpretação mais benéfica também quando a gente coloca no parágrafo segundo aqui do nosso projeto de lei eu vou deixar a cópia desse projeto com o senhor que a gente coloca o valor das diárias previstas no parágrafo anterior deverá obrigatoriamente ser fixado em valor suficiente para arcar com as despesas de hospedagem e alimentação nós não falamos que é um 30 avos nós colocamos exatamente para que o comando tenha flexibilidade de ao solicitar ao governador que faça por decreto ou uma resolução interna conjunta PM-BM obviamente que esse valor ele seja uma média em que essa média consiga atender militar eu conheço o estado comandante igual a palma da minha mão aqui não existe um deputado nessa casa que conheça o estado tanto quanto eu conheço e eu sei as diferenças de regiões e de valores por exemplo se alguém chega lá em determinadas regiões o valor da diária ela pode alcançar 250 300 350 400 diária de um hotel mas se o senhor for em São Lourenço o senhor toma um susto a gente acha que a gente está na Europa a gente acha que a gente está lá na na Áustria na Suíça na Dinamarca naquela região onde o poder né principalmente na Suíça em época de de neve que os preços vão lá em cima São Lourenço assim é algo absurdo você chega lá para hospedar na cidade de São Lourenço o valor é altíssimo da diária principalmente eu dei São Lourenço aqui mas São Lourenço Cambuquira né que é as cidades ali do circuito das águas né as distâncias hidrominerais o valor é altíssimo um dia eu e eu deputado fosse para dar um hotel lá tomei um susto o valor da diária você imagina então se é um pedido de reforço de policiamento para São Lourenço para Cambuquira o Caxambu é as três cidades ali mais visitadas das distâncias hidrominerais por isso que tem que ter essa média não dá para a gente pegar os cinco mil e pouco dividir por um hotel e falar toma aqui soldado pega cento e oitenta reais e vai naquele hotel não vai nunca não vai vai achar se conseguir achar uma pensão muito muito ruim é quando o senhor falou que o senhor fez o apelo aos comandantes regionais para que repassasse aos comandantes de frações para determinados lugares se ele fosse até o local e fizesse uma avaliação se aquilo ali era um local decente e que se ele ficaria para saber se aquilo poderia ser colocado mesmo assim é lógico que o senhor está tomando uma medida de imediato é uma ação imediata mas nós não podemos ficar nessa avaliação subjetiva porque a gente vai encontrar pessoas bem humoradas no trabalho e mal humoradas a gente vai encontrar a pessoa não isso aqui está bom demais achando que o policial pode ser tratado como uma pessoa que está aí dormindo na rua não é então assim como medida imediata para que se faça avaliação já é uma medida justa como medida para tentar se for glosar a diária que é o termo que a PM usa se for fracionar que fracione um valor mais alto possível para que ele consiga também fazer frente ao gasto ninguém está pedindo aqui para ele pegar a diária para passear diária para cobrir a despesa do trabalho mas é um tema que o senhor percebe que realmente a gente precisa atuar eu fico com essa redação a redação que a gente deu aqui ela já passou na CCJ se o senhor achar conveniente o senhor já pede o governo também para acompanhar a tramitação do projeto de lei complementar 32 eu vou inclusive deixar aqui com o senhor o parecer do relator foi pela aprovação que é um modelo que eu entendi que deixa a administração não fala num valor específico mas deixa a administração com mais elasticidade para falar olha vamos colocar aqui 300 400 500 o valor médio porque se o senhor hospedar o soldado também consegue hospedar então a gente tem que mirar para cima para falar eu hospedei com dignidade eu cheguei tinha um quarto limpo decente um banheiro limpo uma cama boa um bom chuveiro um bom café um café da manhã digno né ou seja se você consegue fazer isso você fala não o soldado consegue então é por isso que quem vai fazer o apanhar das tomadas de informações tem que levar isso em consideração né eu muitos militares às vezes a gente posta lá que vai fazer audiência pública porque ele fica cobrando uma série de outros temas o senhor mesmo já abordou outros temas aqui a gente sempre fala olha é o tema a gente é o objeto do requerimento era a diária então não dá para fazer uma cobrança do senhor de outro ponto que o senhor não veio preparado para fazer para responder outros questionamentos né o senhor veio preparado para tratar do assunto específico da diária como eu sou um deputado inclusive regimentalista cobro isso muito aqui na casa é fica aqui a minha fala para quem às vezes vem até o instagram vem até as redes sociais e cobra temas diferentes mas o senhor percebeu claramente com os dados concretos que a gente precisa mudar essa realidade o apelo que eu faço o senhor aqui de público mais uma vez é que o senhor vá até o governador e fale governador esse assunto nós precisamos resolver a legislação já temos aqui algo incipiente tem uma sugestão do próprio parlamentar e temos aqui um estudo interno nosso que a gente caminha nessa direção mas de qualquer forma o governo precisa fazer o aprovisionamento da diária no orçamento se o orçamento nosso da instituição polícia militar não não cobrir e é que as pessoas que vai assessorar o senhor diretamente lá PM3 PM4 que cuida dessa parte PM1 se não cobrir o senhor já faça logo o pedido para o governador para que ele possa realmente fazer frente já junto aqui ao projeto de lei orçamentária inclusive durante a tramitação da matéria nós vamos cobrar isso do governo alguma mais alguma outra observação o senhor fica à vontade rapidamente excelência eu em relação ao governo eu só reforço aqui que nós temos como o senhor pontuou a questão pauta dessa audiência é diária e a gente logicamente não vai avançar em outros temas mas é notório e é sabido que nós temos outros temas de interesse também da instituição eu só queria reforçar para o senhor que dada a situação financeira do estado eu entendo que a polícia militar também ela tem que se adequar então cabe a nós enquanto gestores dessa instituição nos adequarmos àquilo que está colocado eu entendo que o militar nessa nessa gestão ele não pode ser o prejudicado eu assumo o compromisso aqui de fazer ao máximo para que de fato ele não seja principalmente nesse processo de virada 2024 2025 e como eu pontuei para o senhor nós temos sim a percepção que nós podemos fazer uma gestão interna para que de fato não haja prejuízo logicamente para a questão do treinamento e educação já que nós temos tecnologias e utilizar dessas tecnologias dado o atual cenário e logicamente priorizar aqueles empenhos operacionais que são necessários para que a gente tenha a capacidade de fazer prestar com eficiência o nosso serviço para a população mineira que é logicamente a segurança pública mas fica aqui com o reforço o meu comprometimento para que nós possamos depois encaminhar todas as respostas todos os resultados das nossas avaliações e como nós vamos de fato fazer a gestão interna dentro da polícia militar essa questão afeta a diária agradeço a oportunidade excelência de estar aqui mais uma vez me coloco à disposição dentro desse canal do diálogo dentro das possibilidades que nós temos anseios da tropa de dialogar sempre para que a gente possa somar esforço no sentido de que a instituição ela seja beneficiada em todos esses assuntos que serão do levante pautados obrigado eu que agradeço a presença do senhor repito será sempre muito bem vindo aqui e também haverá necessidade da gente marcar agendas com o senhor lá no gabinete do senhor para a gente levar outros temas e é bom que todos que estão assistindo aqui nesse momento pela TV Assembleia pelas nossas redes sociais e de forma muito especial os policiais militares bombeiros militares são temas afetos apesar do senhor não responder pela instituição bombeiro militar mas os temas são sempre iguais comuns quanto trata de direitos é bom deixar claro aqui que o que a gente tem notado do atual comandante geral da polícia militar é uma pessoa que quer que busca somar esforços construir as pontes e algumas foram quebradas ao longo do caminho e a somatória de esforços para que realmente os policiais militares recebam todo esse esforço do comandante geral e de nós parlamentares no intuito de ajudar nós temos diversos temas para serem ajustados eu mesmo fiz alguns apelos para o senhor ontem eu continuo batendo a tecla da redução do tempo de promoção de soldado para cabo de cabo para sargento aos sete anos na redução das promoções do sargento segundo sargento para primeiro e de primeiro para sub que a gente entende ficou muito longo nós entendemos que essa questão que o senhor abordou lá no início do pagamento de um terço de férias sobre apenas um terço dos nossos reconvocados eu entendo eu entendo no análise jurídica como advogado como fazendo uma uma análise jurídica eu entendo que é ilegal a tomada de decisão anterior do comando anterior tanto é que o corpo de mobilismo militar permanece pagando o terço de férias sobretudo porque se o estatuto que é uma lei complementar determinou que ao ser reconvocado e aceitar a reconvocação ele goza de todos os direitos e também responde pelos também deveres direitos e deveres é uma coisa anda com a outra então se eu trabalhar um mês inteiro eu tenho que receber o terço de férias sobre o meu salário no todo e não sobre o terço da reconvocação por isso que o bombeiro militar continua pagando por quê? porque o estatuto cobrou dele os deveres iguais então os direitos não podem ser diferentes também nos preocupa essa questão da recomposição das perdas inflacionárias que o governo já se manifestou através do regime a permanecer mas nós entendemos que nem o próprio regime recuperação fiscal e o próprio governo sabe disso já disse isso em audiência pública nem mesmo a adesão ao regime ou a lei de responsabilidade fiscal não proíbe que os policiais ou qualquer servidor tenham a recomposição da inflação anual a gente vai trabalhar em parceria com o senhor também para que o governo possa lembrar disso o tempo todo porque a carreira ela precisa dessa recomposição a questão de efetivo ela nos preocupa e eu disse ontem para o senhor porque nós temos municípios pequenos que já o consórcio de fração já tem sido uma realidade pela falta de efetivo agora com essa chegada de novos policiais o senhor vai ter um pequeno alívio o senhor disse ontem que pretende chegar a oito policiais no destacamento isso é importante muitas vezes a gente fala isso para o policial aí o outro vem e fala não quer saber não quer saber só da recomposição não o efetivo ele tem uma importância na própria segurança do policial e na própria para não ficar sobrecarregado e havendo a necessidade de um empenho onde nós podemos avançar aí com o nosso projeto de lei também que trata do pagamento da hora extra o chamado bico legal eu defendo ele de vez em quando a gente assiste um companheiro o nosso veterano questionar ah deputado olha eu peguei bico a vida inteira é agora que eu virei deputado que eu vou falar que eu sou contra porque o bico legal a instituição ela tem controle sabe onde é que o policial está e o pagamento tem que ser no mínimo 50% pela hora extra a mais trabalhada conforme a legislação vigente paga é uma forma do nosso policial também ter essa oportunidade desde que não seja impositivo desde que não seja por uma determinação do comando a não ser os casos extraordinários que o comando precisa empenhar a tropa então eu continuo defendendo entendo que isso é algo que precisa avançar e tem tantas outras questões que nos são cobradas e que a gente pode ajudar muito eu quero aqui comandante deixar claro para o senhor inclusive ontem eu já disse ao nosso presidente o deputado Tadeu Martins Leite que é o presidente da Assembleia da nossa preocupação em fazer o PL 406 tramitar nessa casa o tempo dado a comissão de educação ciência e tecnologia já foi o tempo mais do que necessário para que eles possam manifestar sobre matéria eu perdi perda de prazo fiz requerimento para que o projeto vá à comissão diante que é a comissão de fiscalização e para quem não sabe o que é o projeto de lei 406 de autoria do governador do estado ele prevê a criação de cargos para que a polícia militar e o bombeiro militar possam ampliar as unidades do colete Tiradentes e ou preencher salas que estão desocupadas como é o caso do Tiradentes lá em Montes Claros onde há sete salas vazias e o comando tem ficado aqui preocupado então projeto de grande interesse e impacto dentro da polícia militar no bombeiro militar que eu estou atento que eu estou acompanhando estou monitorando e ajudando a instituição para que esse projeto possa andar e que ele possa chegar a bom termo ser votado até o final do ano para que o comando possa fazer as contratações necessárias através do colete Tiradentes então vários pontos nós vamos acompanhar alguns a gente depende de uma política interna do senhor como eu disse ontem de uma decisão interna de tomada de decisão que ameniza muitas questões da própria tropa e outras precisam do executivo da manifestação do governador ou de aprovação de projeto de lei o fato é eu fiz esse resumo para dizer comandante que aqui a instituição polícia militar tem o deputado como aliado que a instituição pode contar com a gente para que a gente possa fazer o melhor possível emprestando a nossa experiência no parlamento para que questões macros possam ser resolvidas e que realmente possam atingir os destinatários que são os nossos policiais bombeiros militares o senhor tem aqui na pessoa desse deputado uma pessoa que se compromete a ajudar o máximo possível a instituição polícia militar agradecemos o senhor mais uma vez pela presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do convidado do povo presente convoco os membros para a próxima reunião extraordinária hoje às 14h15 amanhã às 10h30 e 14h15 determinando a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos muito obrigado até a próxima Obrigado.